E aí galera, o nosso Inspiração está no ar, o nosso programa de contação de histórias, que conta histórias de pessoas que fazem algo para fazer do mundo um lugar melhor. E hoje a gente tem uma super novidade, porque a gente começa esse mês de maio com um programa diferente. Nós fazemos um programa temático em homenagem ao Mês das Mães. Cada dia, durante cada semana, a gente vai trazer uma mãe aqui que fez algo, que traz algo, que faz algo para mudar a vida dela, da família ou transformar a vida de outras pessoas também. São as Mães Empreendedoras. E para começar, a gente vai chamar aqui a Carla, né Carla? Carla, é um prazer te receber aqui no Estúdio do Inspiração. Muito obrigada. E olha, uma coisa também muito interessante. Vocês estão acostumados a ver o Inspiração com uma pessoa só, um bate-papo aqui, mas durante essa série a gente vai trazer mais pessoas. A gente está aqui também com a Karina, que a Karina é uma inspiração para a Carla. Karina, muito obrigada também pela sua participação aqui com a gente. E olha, para completar o time de vez, a gente está recebendo também a Bruna, né? Que veio como uma fonte oficial para falar para a gente questões mais técnicas. Bruna, obrigada pela sua participação também. É um prazer. E para a gente começar, na verdade, antes da gente começar a entrar nesse bate-papo, eu quero convidar as três a acompanhar uma reportagem que a gente fez lá no Estúdio da Carla. Ficou super legal, contando um pouco mais da história dela. Vamos acompanhar. Meu nome é Carla Queiroz, sou mãe preta empreendedora. Vem comigo conhecer meu espaço. Quando o Kawa nasceu, eu percebi que ele tinha um processo que eu precisava mudar para que eu fosse uma inspiração, um espelho para ele. Então, eu era muito preocupada com a minha aparência, né? Assim, com o meu cabelo, se estava certinho, se estava dentro do movimento, se não tinha frizz. Porque quando ele nasceu, eu já estava com o meu cabelo natural. E eu era extremamente obcecada nessas questões, assim, de estética. E quando eu percebi que eu precisava ter um espelho em casa e mostrar para ele uma realidade que era dele e que essa realidade dele não ia mudar, para mim foi muito marcante. Porque eu pude ver que eu tenho muitas questões de mudança, né? Eu posso mudar, eu posso fazer, mas ele não. Um dos maiores que eu já fiz foi na tema África. Eu queria ser africano, então eu criei esses padrões aqui que deu toda a diferença no quadro. E essas divisórias aqui também ficaram muito lindas. Então eu precisava me fortalecer para mostrar para ele que ele era capaz e que ele pudesse enxergar a beleza que existe nele. Ai, que eu amo esse menino que transformou a minha vida. A minha trajetória como mãe empreendedora foi por ele. Porque eu queria trabalhar, mas ao mesmo tempo eu não me via em nenhum lugar, porque eu precisava de horários fixos, né? Se eu fosse trabalhar em qualquer lugar, teria que ser horário fixo. E no momento, eu não podia ter horário fixo, porque ele precisava das terapias, ele precisava dos tratamentos. E eu pude perceber que eu tinha essa capacidade de fazer algo que eu tivesse essa flexibilidade de horários. Então, como eu sempre gostei de cabelo, eu falei... E aí estava num processo em 2017 com essa questão do cabelo cacheado. E aí eu falei, eu vou fazer um curso especializado para isso, porque dentro de um salão eu tenho flexibilidade de horários, porque eu organizo a minha agenda. Então, foi a partir daí que eu fiz o meu primeiro curso e eu fui ser mãe empreendedora. Eu tenho orgulho da minha mãe. Ela é esforçada, ela é bonita e ela cuida de nós dois, né? De mim e da minha irmã mais nova. E agora que a gente está sozinha, ela está assim, ó. Está ralando o dobro. E aí eu tenho orgulho disso. Minha rotina de trabalho. Ela é um pouco intensa, porque eu acordo cedo, levo a pequenininha para o CEMEI e aí, às vezes, eu já levo ele para as terapias, aí volto, já começo a trabalhar no meio do atendimento. Às vezes, eu deixo um cliente aqui, vou levar ele para alguma outra terapia que ele tem, que é aqui perto. Ou então, eu faço uma rede de apoio com a minha mãe, né? Que minha mãe me ajuda, me auxilia. E é isso. É cansativo. Mas a gente vai. Minha mãe empreendedora tem muito mais desafio, porque a gente precisa conciliar a maternidade com o empreendimento. E isso é muito cansativo, é exaustivo, porque são duas coisas que demandam muito, né, da pessoa, principalmente da mulher, da mãe, da qual a gente, se a gente não tiver uma rede de apoio, fica muito mais difícil da gente conciliar as duas coisas. Eu espero alcançar muito mais pessoas que eu alcanço hoje. Assim, de mostrar a capacidade que o cabelo tem para as pessoas. A capacidade que o meu trabalho, ele transforma as pessoas de uma forma que elas precisam dessa mudança, dessa transformação, para que seja algo que marque na vida delas. Então, eu espero chegar muito mais além, com muito mais pessoas adeptas ao natural e ao lindo de se ver. A maternidade pode dificultar, às vezes, algumas questões, mas o que a gente precisa é a gente acreditar na gente mesma. Melhor mãe que existe. Tá aí, né, a matéria que a gente fez lá na casa, no salão da Carla. E com a frase que chama toda a atenção no final, a melhor mãe do mundo, né, Carla? Isso. Esse amor não tem preço. Não tem preço, porque só a gente que é mãe, que tem um negócio, que sabe o quanto isso é difícil e o quanto isso nos exige no dia a dia. Porque não é só com clientes, é também com os filhos, né? E os filhos exigem muito da gente. E a gente tem que ter uma balança de equilíbrio para a gente não ficar demais em um e esquecer do outro. Então, é uma coisa que é muito complicada. Mas, a gente consegue. Então, assim, quando a gente tem uma rede de apoio, então, as coisas ficam mais leves, né? Tudo se torna mais leve. Então, é isso. Antes da gente entrar até nessa questão do reposicionamento na sua carreira, eu queria te convidar a voltar um pouquinho no tempo e, primeiramente, né, antes de você mexer com esse universo da beleza, você é enfermeira. Como que foi essa escolha dessa sua primeira carreira? Então, a minha irmã já fazia enfermagem e, logo em seguida, a minha mãe, depois, ela também já era formada e aí ela também quis fazer enfermagem, porque o sonho dela era ser médica. E aí ela falou, não, nessa altura do campeonato, eu já com 50 anos, eu não consigo ser médica. E ela foi para a enfermagem. Eu falei, gente, eu acho que eu gosto dessa coisa do cuidado. E, nesse meio tempo, a minha irmã engravidou e eu interessei muito por essa questão da obstetrícia. Eu falei, nossa, é agora? Então, é essa área que eu quero. E aí eu fui fazer, fiz a enfermagem e, logo em seguida, eu fiz a pós-graduação em obstetrícia. Então, assim, eu já estava super decidida. É isso que eu quero? É exatamente isso. No meio do caminho da minha pós, em obstetrícia, eu engravidei do Cauã. E aí, eu falei, e agora? Será que é isso mesmo? E o Cauã me trouxe algumas coisas que dentro da pós em obstetrícia, ele não tinha. Que era uma maternidade atípica. Então, assim, ele veio prematuro. Então, tudo isso me levou para um outro lugar que eu já me era estranho. E aí, eu falei, cara, e agora? E aí, como ele nasceu de um parto, uma cesariana e aquilo ali tudo me gerou muito conflito porque, como eu estava na pós em obstetrícia, era algo que era natural, né? A obstetrícia faz isso, né? é o parto natural, o parto humanizado, toda aquela coisa. E quando eu me vi diante daquela cesariana que eu tive que fazer de emergência, porque ele veio prematuro, e eu, sem saber o que eu tinha que fazer, aquilo me deu uma incerteza de tudo aquilo que eu escolhi na minha vida. E ele nasceu. Quando ele nasceu, foi uma caixinha de surpresas, porque até então a gente não sabia da má formação dele, das deformidades dele, e isso fez com que eu voltasse a algo que eu não esperava. Então, eu falei, e agora? Eu não posso trabalhar porque tem uma criança que depende exclusivamente de mim. Porque uma criança, um neném já exige da mãe. um neném atípico exige 50 vezes mais. Então, assim, aquela criança que quando nasceu, os médicos deram 72 horas de vida, e aquilo tudo foi indo de uma forma assim, que você não espera, então foi, eu meio que me resguardei, falei, eu acho que não é isso. Deixa eu esperar um pouco, a poeira abaixar para eu poder entender o que eu quero da minha vida. E assim eu fiz. No meio desse turbilhão de sentimentos assim, também, de pensar em carreira, eu imagino que foi bem complicado, né? Sim, com certeza. Tanto é que o que me fez pensar em carreira, ele já estava com 4 anos de idade. Maiorzinho. Ele já estava maior, então ele já tinha passado por 4 cirurgias, quando eu decidi ir para estética, né? Que foi para fazer o curso de cabeleireira em São Paulo. E aí, que eu já fiz o curso já sendo especialista em cabelos cacheados, que eu fui para uma escola já que era dentro dessa linha. E com isso, quando eu cheguei, a gente descobriu uma outra má formação nele, e aí eu tive que dar um tempo tudo isso que eu já tinha feito. E quando ele completou 5 anos de idade, que eu pude realmente entrar no mercado de trabalho, depois da sua quinta cirurgia. Foi todo um trabalho de tempo também, né? De aceitação, de entender o que você estava sentindo. Imagino que você teve que ter muita inteligência emocional também no meio disso tudo. Sim, muita inteligência emocional, porque eu precisava de passar isso para ele, de que estava tudo bem, mas por dentro eu estava com um turbilhão de coisas, mas que eu estava conseguindo fragmentar essas situações e resolvendo aos poucos. Então, eu falava, agora ele precisa de mim? Então, beleza. Então, eu vou direcionar os cuidados com ele para depois eu entrar no que realmente preciso. Perfeito. E, gente, a gente está aqui também hoje com a Bruna Freitas, que é coordenadora de beleza e estética do SENAC Goiás. Bruna, eu imagino, assim, pela sua experiência e pelas mulheres que passaram por você até hoje, que esse momento de fazer esse reposicionamento de carreira deve ser um momento que exige bastante coragem, né? É, realmente exige bastante coragem, necessidade também, né? Porque nós sabemos que hoje em dia a mulher é um braço forte dentro da família, parabéns pela sua dedicação e empenho e ir em busca do profissionalismo é o melhor caminho, né? Buscar aí uma escola, uma instituição que realmente tenha esse peso, né? De uma educação de qualidade, treinamentos de qualidade, professores bem capacitados, então é importante quando for fazer a escolha dessa instituição e ir em busca realmente de uma instituição que dê esse embasamento, né? Para que depois, posteriormente, quando você for atrás dos seus clientes e fala, não, minha formação é essa, então já vem com o peso, é importante ter essa cautela na hora de fazer a escolha da instituição onde você vai aprender, né? Viver ali por um tempo junto com outros alunos e com profissionais já de experiência para você agregar um pouco mais de valor aí na sua carreira futura. Eu penso até que é muito importante a vivência, né? Do dia a dia também, mas assim, eu falo até por mim mesmo, quando eu vou em um profissional que fala, olha, fiz curso aqui, tenho esse certificado, a gente se sente mais confortável e mais confiante também, né? Faça mais segurança, credibilidade, né? Na execução do seu trabalho. E falando sobre essa questão de capacitação, a gente também está com uma pessoa super capacitada aqui com a gente, né? A Karina, Karina Vidal, que é especialista em cachos, crespos, é expert nesse assunto também, né Karina? Isso, eu sou terapeuta, né? Capilar, e eu falo até que foi as cacheadas que me escolheu, porque como terapeuta, a terapia abrange muito sobre a fisiologia do cabelo, o trabalho com cosmetologia, então, a maioria das minhas clientes vinham para mim consertar, né, o cabelo, recuperar os problemas que ocorreram, e aí foi aonde, de repente, quando eu vi, meu salão estava cheio de cacheadas, fazendo transição, né, e tal, então, assim, eu fui crescendo, passei pela transição capilar também, então, já tenho 22 anos na área, então, eu era profissional que alisava o cabelo e, de repente, eu me vi como uma profissional que não gostava mais de fazer química, porque é uma transformação muito grande, né, e eu, geralmente, eu falo que não é só o cabelo, é tudo que ele representa, então, para as mulheres, é uma área que representa todas as áreas da vida dela, né, eu falo que eu, quando você vê uma cliente que não acreditava em si, que eu tive uma experiência com a cliente que ela nunca usou batom vermelho e depois que ela passou pela transição capilar, a primeira coisa que ela pediu para mim, Karina, batom vermelho, me dá um batom vermelho e ela se viu linda daquela forma, então, é uma área que eu sou apaixonada, né, minha mãe já falava que eu ia ser cabeleireira desde pequena, por gostar de mexer com o cabelo, então, e essas, as clientes de cabelos naturais, elas são mais, precisam de mais dedicação, principalmente na área emocional, né, porque é uma transição mesmo de enfrentamento do mundo que se contradiz, né, então, é muito bom trabalhar nessa área. E eu acho que é muito importante também você identificar o que que faltava no mercado, porque a gente sabe que hoje em dia, cabelo cacheado e essa onda de se aceite, entenda o que você é, se ama dessa forma, cresceu nos últimos anos, mas assim, eu lembro que na minha infância, eu tô com 25 anos agora, eu não tinha referência de mulheres de cabelo cacheado, minha mãe, ela tem cabelo liso, né, meu pai tem cabelo crespo, mas eu não tive esse contato com ele, né, tinha um contato com a minha mãe que tinha um cabelo liso, comprido, eu achava maravilhoso e me achava feia por ter o cabelo cacheado. E era difícil produtos pra cabelo, era difícil arrumar o cabelo, eu lembro, eu acredito que vocês saibam também como era complicado quando alguém que não sabia mexer com o cabelo cacheado mexia nos nossos cabelos. Doía, né, puxava pra trás e aí vocês identificaram no mercado que tava faltando isso, né, e é uma ajuda pras outras mulheres também. Karina, você sabe, né, falar com o pessoal de casa aqui também, Karina, ela tá aqui porque antes da gente preparar esse momento aqui com três mulheres maravilhosas pra vocês, tem toda uma preparação, a gente conversa e eu perguntei pra Carla, Karina, quem te inspira? E ela falou que era você. Eu fiquei super surpresa porque a Karina também é uma profissional da área que eu admiro muito até pela questão de vida, né, e ser uma mãe empreendedora é muito complicado, eu já falo que é complicado ser mãe, pra mim é a profissão mais difícil do mundo esse encargo de ser mãe, de educar outro ser e por mais que você faça tudo de melhor que você se doe, você não sabe se vai dar certo no futuro, né, então fiquei super surpresa, uma surpresa muito boa porque é uma troca praticamente, né, e muitas mães às vezes vêem a minha vida pelo Instagram e tal e quando, Karina, como você conseguiu fazer isso? E a gente acha, é incrível como a gente tem essa questão, né, com a gente mesmo, de não acreditar que outras pessoas estão olhando a sua vida e tendo você como inspiração. Então, eu já passei por muitas coisas, né, nessa fase de ser mãe, até o tempo atrás, até passei por uma temporada na Europa sozinha, deixando dois filhos em casa, né, e muitas mães me falaram, Karina, como que você conseguiu deixar dois filhos e ainda viajar? Mas era um sonho e essa questão, igual a Carla falou, a rede de apoio para uma mulher é muito importante porque a mulher, ela não se resume em ser mãe, ela resume, antes de ser mãe, ela era uma mulher, ela tem seus sonhos, ela quer também ser cuidada, né, que é uma... E precisa disso também, né? E precisa, eu acho que a mãe precisa, até falo que a mãe tinha que sair da maternidade já com cartão terapeuta, porque a gente precisa muito desse apoio e a maior parte das conquistas que eu tive foi através da terapia de acreditar, Karina, não, você não é uma mamãe, mas a gente precisa disso, sabe? De acreditar na gente, de ir trabalhar também em prol dos meus sonhos, porque um dia também eles vão crescer e aí a gente fica, e aí? Como é que vai ser? O resumo de tudo isso, né? Então, eu fiquei super surpresa e também uma surpresa boa, porque faz a gente ter uma responsabilidade maior de, ai, eu preciso superar também isso, porque eu sei que hoje eu estou passando por uma fase também bem complicada, quando eu voltei eu fui diagnosticada com fibromialgia e é uma síndrome de dor muito complicada e você sentir dor 24 horas do seu dia, então tem que gerenciar a doença com os filhos, com o profissional e até meus filhos é uma coisa que eu achei bem legal agora na fase que eu estou com meus filhos de ir para a capoeira, que então eu faço junto com eles e agrega todo, então a mãe tem que ter todo esse posicionamento, cara, eu vou fazer uma coisa junto com eles, está sendo bom para a minha saúde, está agregando um momento de qualidade com meus filhos e a gente vai superando, cada dia você vai superando um problema maior que se encontra e é igual o que o filho dela falou, o que faz a gente entender que você não é a mamãe é quando seu filho chega e fala você é a melhor mãe do mundo, então quando você acha assim, cara, não estou dando conta, não estou sendo legal e aí seu filho vem, você é a melhor mãe do mundo? Fala, não, alguma coisa está acertando porque ele ainda continua apaixonado por mim. E Bruna, as meninas falaram agora sobre essa questão da importância, do reconhecimento até de outras mulheres, elas como inspiração uma pela outra e a gente estava citando também sobre essa questão do mercado, quando a pessoa, aqui nosso foco são mulheres, quando a mulher ela fala, olha, eu preciso realmente mudar de carreira, é importante que ela veja o que falta no mercado na hora de escolher o que empreender, qual que é o próximo passo, qual que seria esse primeiro passo, vou mudar de carreira, o que a mulher deve fazer? Pensando em mercado financeiro, eu aconselho sempre ver o que está em alta e o que não está, só que pensando em mulher, nós sabemos que só o financeiro não é o essencial, a gente tem que vir com o prazer à frente de tudo, porque já é muito difícil a mulher ter que abdicar de momentos com a família, de abdicar de momentos de qualidade para ela para estar trabalhando, então é interessante que a mulher pense nessa junção, né, do que está no mercado, do que eu gosto de fazer, né, e aí sim você faz esse casamento essencial, as meninas eu tenho certeza que amam o cabelo, amam o que fazem, Eu até falo que eu só não desisti, depois desse diagnóstico, eu só não desisti, porque eu amo o que eu faço, e aí quando eu estou lá trabalhando, a dor diminui, então se eu tivesse esse diagnóstico, e tivesse trabalhando em algo que eu não amo fazer, eu já te teria largado, independente do valor que cai na conta. Exatamente. É uma questão também, até terapêutica, né, quando a gente faz o que a gente gosta, com prazer, com dedicação, com amor, vira também um processo terapêutico, ali é uma troca, né, que a gente tem, então é uma troca de experiências que a gente tem com as nossas clientes, né, então isso é prazeroso. Eu costumo dizer que o termômetro, para o que está em alta, para o que não está, para o que é moda, para o que não é, é o que passa dentro de você, dentro do seu coração. Então é o que você tem que apostar no que você gosta, no que você ama, porque quando a gente faz com amor, acaba fazendo com qualidade e o reconhecimento vem naturalmente. Perfeito, isso que você falou, até porque quando eu estive contigo, postei uns videozinhos, assim, uns trechinhos no meu Instagram, e assim, acho que no mínimo quatro meninas vieram falar comigo, nossa, a Carla é maravilhosa, eu gosto dela. E aí, tipo assim, eu perguntando até para te conhecer mais, o que a maioria delas expressaram foi o seguinte, nossa, ela faz as coisas com tanto cuidado, com tanto amor, que a vontade que eu tenho é de voltar. Então assim, eu acho que é perfeito isso que você falou, porque é totalmente diferente o atendimento, né, quando eu sou atendida por alguém que me trata bem, que eu vejo que está feliz ali, a minha vontade é voltar. Agora, quando a gente é atendida para uma pessoa que a gente vê que está fazendo ali de qualquer jeito, ou só por fazer, só pela obrigação, você não vai querer voltar naquele lugar novamente, né? Não tem a mesma magia, né, do acontecer, porque a mulher quando procura uma cabeleireira, uma especialista em cabelos, ela vai porque algo ali não está bom, não é só porque, ah, é preciso cortar os meus cabelos, não, ela vai lá porque está faltando alguma coisinha que na autoimagem dela, com o trabalho de vocês, vai resplandecer, vai vir a flora e vocês realmente cuidam de mulheres, cuidam de seres humanos, né? E escutam também, né? Exatamente. Mas escutam do que falam. Eu falo para a cliente, eu vou começar a cobrar terapia e dou o cabelo de graça para vocês. Não, tem clientes que já chegam lá assim, a minha terapia foi excelente hoje, Carla, muito obrigada pelo cabelo. O cabelo é quase um brinde, é um brinde. Então, quando você traz essa energia boa do que você gosta de fazer, você consegue transmitir isso para o cliente, para o seu paciente ali que está no momento na sua cadeira. Isso é mágico, é transformador tanto para quem faz o trabalho quanto para quem recebe. E as indicações chegam também, né? Porque essa propaganda boca a boca é a melhor de todas. Experiência, né? Exatamente. Perfeito. E Carla, e aí, a partir do momento que você decidiu fazer essa questão do reposicionamento de carreira, agora eu sou especialista na área da beleza. Quais foram os primeiros desafios ali que você enfrentou? Onde que eu ia trabalhar? Por quê? Como eu precisava dessa flexibilidade de horários, eu não podia sair da minha casa para poder atender em um lugar. Porque dentro desse meio, eu precisava levar o caô na natação, na terapia, não sei mais aonde. E aí, eu conversei com a minha mãe e falei, mãe, onde eu vou fazer isso? Ela falou, não, vamos começar assim, eu vou te ceder um espaço lá em cima, uma suíte, e você começa lá. E assim eu fiz, tinha um espelho já, e aí, eu entrava na casa da minha mãe, subia as escadas e ia para essa suíte. Então, eu tinha um lavatório portátil, eu comprei esse lavatório portátil e comprei uma cadeira. Era o que eu tinha no momento, e uma tesoura. Um começo, né? É, um começo, e um sonho. Um começo de um sonho. E aí, só que o movimento foi crescendo de uma forma que eu não esperava e eu consegui ficar só dois meses lá, na casa dela. E aí, depois, eu aluguei uma casa com um espaço maior e assim eu fui fazendo. Nessa outra casa, eu fiquei durante quatro anos. Essa casa da nossa reportagem, eu estou há dois anos lá, então, eu fui para um espaço ainda maior. Porque eu precisava disso, mas eu não saí da minha casa. Por quê? Porque eu preciso de ter essa flexibilidade de, ó, agora é hora de pegar o menino e levar para a terapia. Agora é hora de fazer isso, de dar almoço. Então, você fica meio que ali presa ainda na casa, né? Junto com a criança. Mas, não deixando de fazer o seu trabalho. Que é importante. E infelizmente, é uma realidade que a gente tem hoje é que a mulher é muito sobrecarregada ainda, né? Jornadas duplas, triplas, e o pessoal esquece que o trabalho de casa também é um trabalho. Não remunerado, mas é um trabalho. E é importante também a gente cuidar da gente mesmo, né? Porque eu imagino, não sou mãe ainda, mas como que uma mãe que não está bem emocionalmente, fisicamente, vai conseguir cuidar do filho, de casa e do trabalho, né? É importante ter esse olhar também? Com certeza. É uma coisa, inclusive, que eu falo muito no meu salão. é uma questão de autocuidado. Então, eu uso muito o meu exemplo com o Cauã para falar para as mulheres o quão é importante esse autocuidado. Inclusive, eu falo isso para elas. Eu falo, olha, o Cauã esteve internado no hospital quando ele nasceu por 24 dias. 16 foram de UTI. Não deixei de cuidar de mim nenhum dia. Então, o que eu continuo, eu tinha uma rotina de fazer minhas unhas toda semana, continuei fazendo. De me arrumando toda vez. Então, eu ia para a UTI visitar o Cauã, eu estava plena. porque o que eu falo hoje, até hoje, inclusive, eu falo assim, não adianta a gente ficar de mal a pior, né, para baixo, a gente ficar numa situação assim, porque não vai ajudar em nada. Então, eu preciso de fazer esse movimento de me sentir bem, de olhar no espelho e falar, nossa, eu estou bonita, nossa, eu estou, eu estou me sentindo bem por isso. E as coisas vão fluindo. Até o processo de doença ali, vai melhorando também, porque eu consigo enxergar ele de outra forma. Então, isso, para mim, é maravilhoso. Então, o autocuidado é essencial. Perfeito. Gente, infelizmente, o nosso tempo é curto, está acabando, mas antes de acabar, até, nós estamos aqui com três mães e eu gostaria que cada uma de vocês deixasse um recadinho rápido para as mães que estão em casa, que querem empreender, que precisam dessa força, de alguma forma, começando, pode ser para você, Bruna. A hora que você falou de isso, já vem, assim, aquele sentimento, eu também sou mãe, meu filho é prematuro, é filho de coração, não cheguei a gestar ele, mas, assim, para mim, ele é das minhas entranhas, assim, eu tenho certeza que tem mães assistindo hoje que também são mães de coração e que sentem esse amor que derrama, né, eu chego a me arrepiar de falar dele, então, assim, é um amor que transpassa e por eles, acho que vocês vão afirmar isso também, nós somos capazes de qualquer coisa, somos leuas, então, para dar uma qualidade de vida, para dar uma boa alimentação, um sapato no pé, um cabelo cortado, a gente faz qualquer coisa, né, e uma dessas é trabalhar com dignidade, fazer o nosso melhor, entregar sempre o nosso melhor e eu deixo um recado hoje para as mães que estão nos assistindo ou as mães que ainda virão por aí, que assim, não desistam, né, que nós somos realmente leuas e que nós estamos aqui para caçar o que é melhor para eles. Perfeito. E você, Karina, um recadinho para o pessoal que está nos acompanhando. É até complicado, é difícil. mas eu falo por mim, pelo todo o meu processo de ser mãe, sou uma mãe que não queria ter filhos e tive depressão pós-parto, então, foi muitas coisas até descobrir a mãe que eu sou hoje e eu falo muito essa questão de não se culpe, porque a primeira dor que uma mulher sente, principalmente após ser mãe, é a culpa, a culpa de não dar conta, a culpa de eu estou trabalhando, mas eu queria estar com meus filhos, aí você está com seus filhos, você queria estar trabalhando porque está faltando algo. Então, assim, eu falo que o que me curou foi isso, de eu entender quem eu sou, então, eu acho que é um primeiro passo é se conhecer de fato quem você é, tudo o que você pode ser e entregar. Então, não se culpe pela pessoa que você é, porque, com certeza, por causa desse amor que quando a criança nasce, a gente se trata e se transforma, porque é o amor mais verdadeiro que existe no mundo, acredito até depois de Deus, é o único amor incondicional que existe, mesmo ela errando, ela está errando porque ela quer acertar, ela quer entregar o melhor. Então, isso é, e a sociedade tem as suas cobranças, né? Então, não se alienar com essas cobranças da sociedade, porque elas não são verdadeiras, né? O que é de verdade é aquilo que você vive todos os dias e, com certeza, quando a gente entrega o melhor para os nossos filhos, eles sabem declarar esse melhor, né? E acreditar, acredite sempre no seu sonho, sempre em quem você é e se cuide sempre do seu emocional, do seu físico, da sua alimentação, porque eu acredito que a mulher dentro de uma casa, ela é o pilar, né? Então, se esse pilar está bem fundado, toda a casa, ela fica firme. Eu falo, até falo para o meu marido, se eu estiver feliz, todo mundo está feliz. Então, eu acho que a principal preocupação dentro de uma casa é com essa mulher, porque ela precisa de todo esse apoio para entregar sempre o melhor dela para quem está ao redor. Então, é muito isso que eu deixo para as mães hoje. Perfeito. Para finalizar você, Carla. Vamos lá. Eu acho que a gente não pode desistir dos sonhos que a gente tem. Como a Karina falou, né? Ela tinha um sonho de ir para a Europa, de ficar lá. Foi um sacrifício que ela fez, né? E, só que as crianças, elas crescem, né? Elas viram adultos, elas voam e a gente vai ficar. Então, a gente não desistir do que a gente tem para fazer e não deixar essa mulher, além de mãe, essa mulher de lado. Então, a gente sempre procurar o nosso autocuidado, sendo com a nossa beleza, sendo com a saúde mental, que é extremamente importante, principalmente, depois que a gente se torna mãe. Então, eu acho que é isso. A gente sempre está bem com a gente mesmo. E, olha, deixando aqui meus agradecimentos para cada uma de vocês, foi um prazer recebê-las aqui. Foi muito bacana esse bate-papo, essa conversa. Quero encontrá-las novamente para futuras conversas e agradecer também a cada um que acompanhou a inspiração dessa semana. Nosso programa, infelizmente, acaba aqui. Hoje rico, né? com muito conteúdo, com muitas falas muito importantes. Muito obrigada e até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.